Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Vamos mostrar agora uma reportagem que traz oportunidade de mercado de trabalho. É um curso importante para você que tem aí uma atividade intensa dentro da sua corporação. Observe só aqui na tela. Solta aí, diretor. Em tempos de crise, vale a pena se destacar no mercado de trabalho. Foi isso que Carlos Henrique decidiu quando quis se capacitar. Eu estou aqui buscando, como já foi até dito por ele mesmo, uma ferramenta para poder transmitir melhor os conteúdos para os telespectadores. O curso é para aprender as técnicas de um programa ainda pouco conhecido pelos manauenses, o Prezi. A aplicação é um novo modo de realizar apresentações nas plataformas digitais. Giovanni conta a importância do programa para a vida profissional. Eu acho que o Prezi, ele é uma forma da pessoa, do profissional, se destacar no mercado. É nesta sala aqui, equipada de vários recursos tecnológicos, como os da rede integrada sem fio, que as aulas acontecem. Um dos proprietários da instituição, que é pioneira na realização de cursos do software aqui em Manaus, diz que o objetivo é fazer com que o profissional saia na frente no mercado de trabalho. Você usar aquela apresentação linear, slides, depois outros slides, pontos, é algo que não convence mais as pessoas. E o Prezi te dá essa capacidade de você usar uma ideia, um mapa mental, e a partir dali apresentar a ideia de uma forma muito mais interativa, criativa e dinâmica. Bacana, bacana, está aí. É uma dica para você que está acompanhando a gente, se reciclar nas suas apresentações. Sabe aquela apresentação chata de slides, que às vezes a gente fica observando por horas e horas e não entende muita coisa? É resultado da falta, principalmente, de criatividade e de apresentações que sejam dinâmicas. E esse programa, esse software, esse aplicativo vem exatamente para atender a essa demanda e formar profissionais capacitados em planejar, desenvolver, executar esse tipo de aplicação. Marcelo Asmar, está na hora, hein? Está na hora, prepara tudo, porque Semanas Premiadas está chegando. É grande sorteio, está valendo acumulado acho que 200 reais neste que é o 16º sorteio, Marcinha. Não chegou o ganhador de ontem não, Amaral? Ainda não chegou até agora, olha, até a hora do sorteio para chegar. Posso me candidatar aqui? Não, só se tu tiver o jornal, se tiver o jornal pode. Olha só, minha gente, vamos lá, você que comprou o seu agora, nos mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, cruze os dedos que a gente vai fazer o sorteio de mais uma Semanas Premiadas. Lembrando que quem, como o ganhador não veio ontem, o sorteio de hoje vale 200 reais. É o 16º sorteio, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número 1, primeiro vai começar o programa de coordenação motora agora, Mara. Lá vai o próximo, lá vai o próximo, próximo número, número 5. O número é o número 5 valendo 200 reais, hein? Você que comprou o seu jornal, você que está com o seu agora aí na mão, torce. Número 9, não é torce não, tá gente? É para torcer. Vamos lá, vamos lá, mais um número, mais um número, está mexendo bem agora aqui, viu? Mexi bem que só, mexi bem que só. 9 de novo. Último número, último número, vamos lá, valendo 200 reais. Atenção, número 7. Essa é a combinação do 16º sorteio de Semanas Premiadas valendo 200 reais. 1, 5, 9, 9 e o número 7. Você que está aí do outro lado, pegue o jornal, o jornal tem que estar intacto, o jornal não pode estar rasurado, o jornal não pode estar molhado, não pode estar nada disso. E lembrando você que você só recebe o prêmio se trouxer o jornal com essa combinação de hoje e tem que vir até o final do programa. Então, fica atento. E mais, quem não ganhou o Amaral? O que a gente faz? Quem não ganhou aí hoje? Quem não acertou a combinação aí? Como é que vai fazer? Guarda o jornal. Quem não ganhou, só lamento. Só lamento para você. Calma, Marcela, tudo a seu tempo, você acalme aí. Tá bom. Só lamento porque você não vai ganhar os 200 reais, mas vai ter a oportunidade de ganhar 30 mil. E mais uma moto. E mais uma moto. Zero quilômetros. Isso. 26 de setembro no Agora é Festa. Isso. Estaremos lá e estaremos junto com você que vai e comprou o jornal aí durante todo esse período para concorrer no dia do Agora é Festa a 30 mil reais uma moto. A dica é simples, olha. Pega o seu Agora impresso, tira aqui a capa principal, essa que eu estou tirando. E aí você pega e entrega o restante do jornal para a diarista de casa fazer aquele... Sempre é importante, né? Aquele jornalzinho, mas não tem coisa melhor para limpar o vidro. É claro, depois de ler, né? Depois você pega essa capa aqui, olha. E aí não faz qualquer coisa com ela. Não dobra, não amassa, não rasura, não risca, não faz aviãozinho de papel, não enrola. Geralmente a gente vê que a pessoa, não, para não amassar eu vou enrolar aqui. Mas aí enrolou, botou ali no carro, curumim sentou em cima, já era, vai rasurar, corre o risco de rasgar. Por que você tem que fazer isso? Porque mesmo não ganhando o sorteio do dia, o 16º hoje, ou o 14º, ou o 10º, ou o 1º, ou o 2º, se você guardar essa capinha aqui no dia 26 de setembro, mostra aí, Rude, no detalhe para quem está em casa, você vai concorrer a 30 mil reais mais uma motocicleta zerinho. É um prêmio excelente, por isso que a gente alerta e diz o seguinte, não deixe de guardar. Não deixe de guardar o seu jornal, aí você, claro, não vai precisar levar o jornal, o dia do Agora é festa, vai acompanhar o sorteio. E na segunda-feira, traz o jornal aqui com o número que a gente vai fazer o sorteio lá na hora, para você que ficou esse tempo todo comprando o seu Agora. Traz aqui no programa e vai levar o prêmio para casa. Amanhã é a edição de número 1175, 17º sorteio. Se o sortudo não chegar por aqui, eu só lamento, vai acumular, aí serão 300 reais. 300 reais, lembrando que a gente já chegou a sortear 500 reais, 600 reais, porque você aí de casa não está acompanhando, não veio aqui. Tem que vir aqui porque a entrega do prêmio é feita ao vivo com o Amaral Augusto, que é o detentor aí da parada, que fica guardado nesse bolso aqui, que é o bolso. Só passa pela minha mão. Só que rápido e tão rápido, né, Amaral? Só passa pela minha mão. Olha, vamos mostrar de novo a combinação de hoje, 16º sorteio. 1, 5, 9, 9, 7 e a mão misteriosa da apresentadora para dar o charme. Isso, legal. Você que está aí do outro lado e que comprou o seu jornal, não perca essa oportunidade e venha amanhã que a gente vai estar aqui cedinho esperando por você. Traz o jornal e traz o jornal direitinho, hein? Não pode ter rasura. Desse jeito a gente encerra mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, desejando uma excelente tarde. Outras informações logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê de novo e amanhã tem mais sorteio de Semanas Premiadas. Tchau! O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$ 100,00 todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$ 100,00 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de R$ 30.000 e uma moto zero, que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora.